A Prefeitura vem trabalhando muito para fazer de Poços uma cidade cada vez mais segura e o trabalho integrado das polícias militar, civil e guarda municipal. A conquista da 18ª região da PM, a ronda extensiva e o monitoramento feito por 36 câmeras de vigilância já trouxeram excelentes resultados. Somos a 5ª cidade mais segura do Brasil para os jovens e temos o menor índice de criminalidade do Estado. Prefeitura de Poços. Trabalhando muito. Trabalhando pra você. Prefeitura de Poços.